Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer o desafio que saiu hoje, o desafio lance um repolho a 100 metros ou mais em uma tentativa, 20.000 XP, vamos lá, e antes que me perguntem, essa skin aqui do Street Fighter, a Epic Games me mandou adiantado antes dela vir pra loja, então muito obrigado galera da Epic Games por ter mandado todos os itens do Street Fighter, tá bom? Tamo junto demais e vamos que vamos, bom, não esquece de usar o código GabrielGF na loja, vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais, e se embora, deixa o like e bora pro vídeo, partiu! Bom galera, voltei pro nosso videozinho e vamos que vamos, o desafio tá aqui ó, desafio, temporada, pá 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 pá, lançar o repolho, o local fica bem aqui ó, nessa parte aqui do mapa, deixa eu só dropar ali só pra ir mais rápido, ó, entre bobinas rochosas e, aqui ó, condomínio canyon, marca aqui, deve ter essa casinha, aqui nessa paradinha aqui ó, essa montanha marcou ali, é lá onde a gente vai dropar, partiu, vamos lá! Aí galera, tô chegando aqui mais perto, só lembrando, eu criei um canal de realidade virtual, se você gosta aí do metaverso, coisas de realidade virtual, essas paradinhas, cara, eu tô amando muito, eu tô postando lá, se chama GabrielVR, mano, tá muito foda, na moral mesmo, passa aí na descrição que tá meu canal, e também no final do vídeo vai aparecer meu canal de realidade virtual GabrielVR, mano, assiste lá que tá legal! Bom, depois de você cair aqui, você pega aí o repolho, beleza, pega os repolhinhos, páf, não precisa pegar todos, mas é porque é muito satisfatório pegar o repolho, eu acabo pegando todos Agora o que você vai fazer? Você vai subir essa tirolase aqui ó, vem pra cá Erra, agora depois disso, você vai vir aqui, vai subir aqui, opa, beleza, depois de você subir aqui ó, você taca, sei lá, taca aqui pra frente cá E bum! Olha ele lá, tá vendo? Tacou, você já vai completar o seu desafio tranquilamente, lembrando que o meu não tá completando porque, pô, eu tô numa partida privada e tal, aí não completa o desafio Mas só de você fazer isso, você já completa o seu desafio tranquilamente, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, não esquece de usar o código GabrielGF na loja, eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais E agora, né, como o vídeo tá pra acabar, lembrando que eu tô postando todos os desafios aqui no canal, dá uma passada nesse vídeo que tá aparecendo aqui na direita embaixo, isso mesmo, aqui na direita embaixo tá aparecendo meu vídeo de realidade virtual Dá um clique lá e depois você me fala o que você achou, velho, qual foi a tua expectativa pro vídeo, o que você achou, velho, porque mano, o vídeo tá muito da hora, eu fiz com muito carinho, tá bem chitadão, então dá uma passada aqui O linkzão do vídeo tá aqui, no caso nem tá aparecendo na tela, tá na descrição, tá aqui na direita embaixo e também na esquerda embaixo do meu canal Mas bom, é isso, fique com Deus, até o próximo vídeo, até a próxima live, falou, é nóis e eu fui, falou!